Olá amigos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez, a gente já teve acesso a muito mais informações sobre o capítulo 306, a gente já tem a primeira versão prévia do mangá, então eu já quero comentar tudo o que aconteceu no capítulo pra vocês. A gente já consegue ver em detalhes mais sobre a revelação do novo personagem de Black Clover. O pai do Asta realmente foi revelado no mangá? Quem é este novo personagem? A gente vai falar sobre ele e sobre muitas outras revelações. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, assim como a gente viu na primeira versão da HAL, o Yuno estava seguindo com a sua nova transformação, com o seu novo arco e flecha, com o seu poder no nível divino, prestes a atacar Zenon diretamente, prestes a acabar com a sua batalha com o último membro da tríade. Pelo menos, de início a gente acreditava que era o último membro da tríade, porém as coisas podem mudar com o decorrer das informações deste capítulo. Mas agora, o capítulo traz a seguinte pergunta pra gente. Uma única flecha do Yuno poderia realmente atravessar a defesa absoluta de Zenon? E a gente realmente viu o Yuno se concentrando e utilizando todo aquele poder. Em apenas um instante, na página seguinte, a gente viu o que aconteceu. O Zenon, ele foi atravessado pela magia do Yuno. Aquilo destruiu completamente parte da sua transformação e também parte dele. Langris foi completamente salvo instantaneamente e Zenon foi diretamente ao chão enquanto observava a Yuno. A partir daí, a vitória parecia estar garantida. Foi muito rápido, Zenon não foi capaz de entender o que estava acontecendo. E ele também dizia que não acreditava que aquele corpo havia sido atravessado com todo o poder que ele possuía. Yuno agora, então, já declarava sua vitória, mas Zenon não tinha desistido ainda. Ele, então, fica bem sério e, aparentemente, enquanto estava muito ferido, ele começava a sorrir. E é aí que a gente entra no flashback. A gente vê o Zenon bem jovem e bem ferido. Ele estava muito machucado. E, então, o Dante e a Vânica falavam com ele como se isso sempre acontecesse. Ela dizia que aquilo não era nada bom. E, também, nessa versão de tradução, o Dante dizia que como podia o seu irmão mais novo ser tão patético assim? Acontece que chega, então, um outro personagem, um quarto membro da tríade. Ele se aproxima de Zenon dizendo para ele não se preocupar. E ele, então, diz que ele era o mais parecido com ele. Naquele momento, vemos que era o quarto irmão. O irmão mais velho entre todos. E, então, ele diz para Zenon que aquele garoto tinha mais talento para a possessão demoníaca que o Dante e que a Vânica. E, assim, então, a gente finalmente descobre como a tríade conheceu os demônios. Como eles descobriram o poder demoníaco. E, enquanto isso, também a gente descobre o que aconteceu no passado do Zenon. Por que ele chegou machucado e por que isso sempre acontecia? Ele sempre apanhava de outros jovens do reino de espades. Todos se diziam mais fortes do que ele. Enquanto também dizia que a magia de Zenon era horrível. Que ele tinha um poder assustador. Não só isso também, como aqueles outros garotos se aproveitavam do fato de eles serem filhos de cavaleiros mágicos. Porém, o Zenon foi protegido. Ele foi salvo por uma outra pessoa. Um jovenzinho que, como a gente comentou, é muito parecido com o Asta. Desde a nossa hall, já dava para ver toda a semelhança desde os primeiros vazamentos. Aquele garoto era parecido com o Asta, em aparência e também em atitude. Ele dizia que não importava nem um pouco que a magia de Zenon seja diferente. O garoto lutou por ele, o protegeu e também ficava completamente indignado. Que a força da defesa mágica, que são os cavaleiros mágicos do reino de espades. Permitissem que seus filhos fizessem algo tão ruim. Ele então se apresenta e a gente descobre o Allen. Aquele que agora todo mundo está achando que tem algum parentesco diretamente com o Asta. Que ele seja o pai do Asta ou talvez ele tenha ligação com a lista. Afinal, a gente ainda vai ver este garoto bem mais velho durante este capítulo ainda. Porém, de início já vemos um paralelo direto entre a ligação de Asta e Yuno. Eles são extremamente parecidos. E então também nos é introduzido que todo mundo no reino de espades está sempre assustado e também ansioso. Este reino estava sempre cercado por neve. E também haviam várias batalhas internas acontecendo. Não só isso, como o reino de Diamond também agora estava tentando dominar espades. Mas aquele garoto dizia que ele queria se tornar muito forte para proteger todo mundo. Para proteger espades sem ter nenhum medo. Ele queria trazer a chama da esperança. E então, ele queria no futuro se converter no comandante da defesa mágica. Ou seja, basicamente ele queria ser o rei mago. Um sonho que o Zenon viu. E então ele dizia que também, ele também queria ser o comandante. A mesma coisa que aconteceu com Asta e Yuno. Quando o Yuno conheceu o sonho do Asta. Quando ele viu o sorriso do Asta, sua vontade. Ele automaticamente se tornou seu rival. Também queria ser o rei mago. E então a gente viu os dois se tornando rivais assim como havia acontecido. Mas aí então, a gente viu eles evoluindo. Ficando mais fortes. Aprendendo a utilizar os seus poderes mágicos. Recebendo seus grimórios. Ficando mais velhos. E com o passar dos anos. Zenon finalmente disse ao seu irmão mais velho. O verdadeiro líder da família Zogreds. Que ele deveria o desculpar. Porém, ele já não tinha mais nenhum interesse em possuir o poder demoníaco. Ele não tinha mais interesse nenhum de ser receptáculo de um demônio. Ele agora tinha outros planos para o seu futuro. Afinal, ele fazia parte da força de defesa mágica do reino de espades. Ele estava prestes a realizar o seu sonho. Agora bem mais velho. E então, eles passaram aí juntos por várias e várias missões. Aqueles jovens eram incríveis. Principalmente Zenon. Que já era considerado um gênio com a sua magia de ossos. Porém, após algum tempo surgiu uma massmorra. E então, a gente viu os dois competindo. Allen e Zenon como sempre. Allen dizia que não iria perder novamente. E então, eles iam juntos para aquela missão. O Zenon era extremamente sério. Ele realmente era muito parecido com o Yuno. Porém, a missão na dungeon é completamente diferente da missão de dungeon. Que o Asta lutou ao lado do Yuno. Ali naquela dungeon, Zenon e também Allen encontraram com um demônio gigantesco. Ele estava destruindo absolutamente tudo com o seu assustador poder. E vários e vários membros do seu esquadrão. Do grupo da defesa mágica. Acabaram perdendo a vida lutando contra aquele ser. Que também não tinha nenhum problema em enfrentar todo mundo ali. Os cavaleiros mais experientes diziam que era impossível. Aquele ser tinha uma força aterrorizante. E então, eles só aceitavam que eles iriam perder a vida ali. Porém, para Zenon existia uma possibilidade. Completamente assustado e sonando frio. Ele dizia que para derrotar aquele ser. Ele não teria uma outra opção. A não ser utilizar o feitiço mais forte que ele possuía. Ao mesmo tempo, ele não tinha certeza se ele seria capaz de realmente alcançar aquele demônio. Era um feitiço que precisava de preparação. E também uma certa distância. E então, neste momento. A gente vê Allen dizendo que ele iria se tornar o comandante da força mágica. E por esse motivo, ele não poderia perder num lugar como aquele. Ele então se prepara. E ele segue. Ele tenta atacar. Allen salta em direção àquele demônio. E ele realmente tentou atingir com sua magia de fogo. Porém, parecia que não teria resultado nenhum. Zenon dizia que ele só estava intervindo. E neste momento, entrando ainda mais em desespero. Ele enxergava uma maneira. Ele dizia que se ele atacasse agora. Poderia acabar com aquele demônio. Porém, ele também acabaria com Allen. Ele também o atingiria. Porém, se ele não destruísse o demônio agora. Todos os seus companheiros, inclusive ele mesmo. Também iriam perder a vida. E o país iria sofrer todos os danos possíveis. Neste ponto, ele tomou uma decisão. Ele acreditava que para realizar o seu sonho. Para se tornar o mago mais poderoso do reino. Ele precisava proteger o seu reino. E dessa forma, ele abandonou o seu sorriso e o sorriso de Allen. Zenon decidiu tirar a vida do seu amigo. Ele atacou Allen e também o demônio. Ele destruiu o seu próprio amigo Allen. Enquanto acreditava que aquela era a única maneira de se salvar e também salvar o reino. Naquele momento, Zenon caiu em desespero. Um desespero profundo. Ele logo se arrependeu e começou a chorar. Enquanto dizia que, basicamente, se ele não tivesse força. Ter perseverança. Ter sentimento. Nada disso teria sentido. Ele dizia que os mais fracos sempre acabariam sendo sacrificados. E neste momento, ele dizia que a força era absoluta. Era o que mais importava. E então, ele foi atrás do seu irmão mais velho. Um único demônio que tivesse poder para tudo isso. Ele pediu para se tornar um portador, um usuário de poder demoníaco. Ele pediu o poder de um dos reis do submundo. O poder de Beelzebub. A quem Zenon fez um contrato e se tornou quem é hoje. Neste momento, ele se levanta mesmo tendo sido atingido pelo Yuno. E como a gente viu, realmente Allen é muito parecido com Asta. Tanto em aparência quanto em seus sonhos. E no primeiro encontro de Asta e Zenon, a gente viu que o Zenon pareceu ter notado isso também. Porém, a gente não sabe exatamente com quantos anos Allen acabou perdendo a sua vida. Então, é muito difícil de imaginar que ele realmente seja o pai do Asta. Não tem como a gente afirmar algo assim, pois não sabemos a linha do tempo. Porém, ele também é muito parecido com Asta e com a Lista. Então, muitos acreditam que talvez ele possa ter sido seu irmão. O que realmente teria sido possível. Afinal, Lista em algum momento passou a viver sozinha. Talvez quando perdeu seu único irmão. Ou talvez, a maldição de Lista também acabe sendo até mesmo relacionada com esse irmão mais velho de Zenon. Afinal, ele é aquele que sabe mais sobre o poder demoníaco. E eu também teorizo que existe a possibilidade de que ele, quando notou que Zenon não queria mais ter um poder demoníaco. Simplesmente tenha planejado a tudo. Feito com que aquele demônio surgisse naquela dungeon. E assim atacado a Zenon, para que ele necessitasse do poder demoníaco ao ter perdido tudo. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço e tchau!